O que é que ele tá filmando? Filma quem tá filmando! Filma quem tá filmando! Olha o galo! Olha o galo! Ega! Ô Heró, tá vinte aí, Heró! Ô Heró! Ô Heró! Tá vinte aí! O Heró já programa a viagem dele aqui desde que começou. Eita! Ô, Paulinha! Ô, Paulinha! Ô, Paulinha! Ô, Paulinha! Aí é Lipe! É que ela quer meia, amor! Ah, então a gente é da meia! É que ela quer meia! Aí é que ela quer meia! Gafonelo! Aê! 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 O que é que ele tá filmando? Aê! 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 Tá lindrinho! Uhum! Tá lindrinho! Tá lindrinho! Obrigado!